...especial de hoje. Boa tarde, seja bem-vinda, Andréia. Boa tarde, querida. É uma satisfação a gente poder estar aqui para bater um palco. A satisfação é toda nossa. ...os fiscais eletrônicos de velocidade. Enquanto profissional da área, qual a sua opinião sobre isso, Andréia? Isso aí é populismo, né? Na verdade é uma ação irresponsável na minha concepção. Os radares salvam vidas, sim. Antes de se colocar um radar, é obrigatório fazer um estudo técnico de viabilidade. Só se coloca radar nos locais onde existe uma ocorrência de acidente de trânsito normal, que sempre ocorre. Então é, sim, uma ação irresponsável, impensada e politiqueira, se me permitam dizer, dessa forma. Não se resolve trânsito dessa forma. Agora, por outro lado, eu acho que a gente tinha que pesquisar um pouquinho. Porque ao mesmo tempo que se fala que vão tirar radares, estão tirando radares, as blips têm aumentado e aumentado muito, por exemplo, em Goiânia e todo o estado de Goiás. Então, de um lado, se coloca aquilo que você falou. Coloca a questão de, ai, bobagem. Cuida da situação como bobagens. Coloca coisas que não resolvem problemas só para desviar o foco. Mas a fiscalização em Goiânia e em Goiás não está diminuindo, não, queridos. Cuidado. Fala que está tirando radar aqui e está colocando uma blips na esquina. Então, vamos tomar cuidado porque isso não vai resolver o problema, vai agravar o problema de trânsito. Para vocês terem ideia, vamos imaginar aqui, todos nós aqui e você que está ouvindo. Imagina agora o estado de Serra Dourada lotado. Imagina. No final, é aquilo lá que morre por ano no Brasil. De acidente de trânsito. E olhar o trânsito de uma forma irresponsável dessa forma só revela uma coisa. Que nós não estamos sabendo escolher os nossos eleitores. Os nossos governantes. Os nossos governantes. Infelizmente. E, sinceramente, se a pessoa apoiar uma situação dessa, ou ela tem algum problema cognitivo, intelectivo, ou realmente é um conto mais na prática de infração de trânsito. E detalhe, detalhe. De cada 10 mortes no trânsito, 7 ocorreram porque alguém cometeu infração de trânsito e criou um antecedente que foi um ambiente de risco onde acontecem os acidentes e os atropelamentos. Vai lá no Lugo. O problema de acidente de trânsito e morte de trânsito no Brasil virou um problema de saúde pública. Agora, no Lugo, você pode chegar lá. De cada 10 que estão sendo atendidos lá agora, 7 ou 8 é acidente de trânsito.